Não se preocupe com a cor Do seu semelhante Tem o mesmo valor Petróleo e diamante Somos todos iguais Independente da cor Deixo o racismo de lado E cultive o amor O amor O amor não tem cor O amor O amor não tem cor A inocência da criança branca É a mesma da criança negra O sangue do homem branco Tem a mesma cor do sangue do homem negro No passo a mulher branca sente dor Sente a mesma dor a mulher negra O amor O amor não tem cor O amor O amor não tem cor Juntos construímos Esse lindo país Braços brancos e negros E juntos seremos Muito mais felizes Deixo o racismo de lado E cultive o amor Porque o amor O amor não tem cor A inocência da criança branca É a mesma da criança negra O sangue do homem branco Tem a mesma cor do sangue do homem negro No passo a mulher branca sente dor Sente a mesma dor a mulher negra Porque o amor Porque o amor O amor não tem cor Juntos construímos Esse lindo país Braços brancos e negros E juntos seremos Muito mais felizes Deixo o racismo de lado O cultivo e o amor Porque o amor O amor O amor não tem cor Porque o amor O amor não tem cor O amor 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 Legenda por Sônia Ruberti